Tenho comigo o Ricardo Lajinha, a quem estava a pensar desafiar para umas grandes músicas. Sim, porque tu, atualmente na internet, tu também lanças músicas ao desafio, não é? É verdade. O que é que eu costumo fazer? Agora os músicos todos pararam, está tudo parado, não é? Não há nada a fazer, mas eu, nas minhas redes sociais, sou ativo e todas as noites tenho um programa que se chama Na Casa do Lajinha. Então o que é que acontece na Casa do Lajinha? Tenho convidados, as pessoas podem cantar karaoke, depois podem pedir músicas. Isto tudo acontece na internet, não é? No Facebook, no YouTube e no Twitch. Eu transmito através, é o meu último nome, chama-se Lajinha Oficial. Lajinha Oficial. Sim. É lá, eu convido aqui o pessoal todo e depois sempre no Instagram. Todas as noites tenho desafios. Por exemplo, ontem à noite fiz um jogo das diferenças, ou seja, uma fotografia minha, depois andei aqui a tirar umas coisinhas, que é para o pessoal adivinhar. Para o pessoal lutar entretido e ao fim e ao cabo, também, e deixando uns gostos, porque é muito importante este apoio que o pessoal nos puder dar nesta altura, para quando retomarmos, termos toda a força e todo o gás, não é? Muito bem, então eu próprio vou-te lançar um desafio, pode ser? Vamos lá ver. Vou lançar tudo. Se eu não souber, eu faço assim, próximo. Ah é? Sim. Zumba na caneca. Pode ser. Pode ser. Mas quem é que canta? Cantas tu e canto eu. Então vamos lá. E mandando aqui um grande beijinho para a Tonicha. Vamos embora? Música. Ora zumba na caneca. Ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite cantra pumba. Ora zumba na caneca. Ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite cantra pumba. Ora zumba na caneca. Ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite cantra pumba. Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca Toda a noite é catrapuma E da Rosinha? O que é que sabes tocar da minha Rosinha? Rosinha, um grande peixe. Olha, eu aproveito para enviar um grande abraço lá para a editora Porque é país real. E somos colegas de editora, por acaso. Então, só se for o levo no pacote. Tu é que sabes o que é que levas. Não, eu não levo nada no pacote. A Rosinha é que leva no pacote. Vamos embora a isso? Vamos ao pacote? É só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Tu levas no pacote Ai, levas sim, senhor Tu levas no pacote Para gosto do teu amor Tu levas no pacote Ai, tu levas sim, senhor Tu levas no pacote Para gosto do teu amor Era só um bocadinho, só um bocadinho. Só um bocadinho. Beijinho da Rosinha, também toda a equipa do Do país real, paquete e companhia. Muito obrigado, Igor. Quero e...